Eu não sei se você já ouviu alguém reclamando, se vitimizando, dizendo assim olha, nada dá certo para mim, nada dá, está tudo errado. Eu gostaria de trazer uma reflexão para você hoje sobre a questão da aceitação. O universo, ele não conecta a gente com a realidade que necessariamente a gente quer, mas a realidade que a gente precisa. Então muitas vezes nós estamos pensando positivamente, mas o nosso sentimento não está acompanhando o pensamento. Ou seja, nós estamos atraindo desafios para a nossa vida e o universo, como ele fala a linguagem vibracional, a informação precisa que está no nosso mundo interior, ele nos oportuniza. Então eu convido você a aceitar a realidade que você está vivendo, agradecer pela realidade que você está vivendo e perguntar o que é que eu preciso aprender com ela.